Eu estava dizendo para o Adelaide que eu me lembro de uns versos, eu estou me referindo a Lauro Rodrigues, eu me lembro de um verso, por exemplo, do Senhor Maria, isso é uma beleza, e a gente desde criança declara esse poema, quando a lua se destapa no arvoredo do capão, não sei por que fico triste, porque choro, por assim, cá no meu peito cresce uma coisa esquisita que eu penso seja a saudade daquela mulher bonita, que eu conheci no pandan, sapateando a chimarita, na poeira do terreiro de um prancho de Sinharita, caramba, quanta desgraça desta vida a gente passa, sem que se queira passar, o destino é um mal tropeito, e se o seu piado é certeiro, faz a gente se quebrar, é dela, quase garanto, que eu carrego esta saudade, por ela já sofri tanto, puxa, barbaridade, mas também lhe digo, morena como aquela, nunca mais fazia passagens de espalho, sua boca parecia um ananás que soube, e eu tinha, tinha desejo de recobri-la de beijo, de retová-la de fadas, tinha o corpo miudinho, espevitado e fininho, como os juncos do laguão, e todo mundo que a via chamava Sinharia, Maria, a flor do rincão, para ganhar Sinharia, fiz promessa, simpatia, fiz tudo, tudo que pude, por devoção a Jesus cheguei a plantar três cruzes na borda do meu açude, em todas as três escrevi com letras feitas de flor, Sinharia, a primeira, na segunda quando escrevia amor, saudade, eu pus no terceiro, e uma manhã, que tristeza, gargalhava a natureza no bico da passarada, o meu laranjal de faceiro enchia todo o terreiro de flores cordejeadas, corri depressa a janela, para olhar a primavera que enfeitava o meu rincão, e de repente, ó maldade, na cruz que escrevi saudade, tinha florido um botão, meus olhos se ilugiaram, espindos d'água rolaram beirando pelo gariz, o Jesus de distraído, não escutou o meu pedido, nem me deixou ser feliz, e nunca mais Sinharia me deu de novo alegria, me fez de novo contente, e no rancho de Sinharita, nunca mais a Ximarita fez feliz aquela gente, mas o botão da saudade, eu colhi, é bem verdade, com mágoas no coração, para enfeitar, que ironia, a cruz de Sinharia, Maria, a flor brônica, muito bom. Longe da minha terra, da minha gente, dos meus amigos, se fez bem mais forte a parceira, a saudade do meu coração, já há bom tempo faz, que tudo pra trás, partindo eu deixei, Vou levando a vida mais grande, a saudade lá do meu rincão, antiga lembrança, tempos de criança, onde eu nasci, nossa antiga casa, assombreada, aos pés do morro cupido, onde o coleirinho, neguinho, do bumba, se empuleiravam, deitados na grama, nada eu perdia, como anudoí. Oh, saudade, meu doce amargo, amarga mais que o chimarrão. Oh, saudade, meu doce amargo, amarga mais que o chimarrão. Lembra a sangra mansa, descendo do morro, costeando a casa, onde as tardinhas corri, armava ali o meu jiqui. O pai é o da casa, o papai reitando suas ferramentas, e até me ensinava, a cortar, fazer esteiras de peri. Tropeiros de gados, faziam pousada, na beira da estrada, perto da barranca, de águas turbulentas, do rio Tubarão. Empilhando os queijos, em volta do fogo, faziam seus bancos, a tomar cachaça e contar bravatas, quando mateavam. Oh, saudade, meu doce amargo, amarga mais que o chimarrão. Oh, saudade, meu doce amargo, amarga mais que o chimarrão. De manhã bem cedo, entre o nevoeiro, lá embaixo a vistava, como que fantasmas, ao grito, zeberros, com forte assovios. Latidos de cães, eira, eira, boi, vamos, vamos embora. Junto àquela tropa, a voar-se, e os sonhos de um murinho. Sei que me entende, quem saudades tem dentro do seu peito, quem distante está, do seu doce lado, sonhou de outrora. Eu lhes digo agora, com nó na garganta, que o meu rio do poço, levo um outro nome, na doce lembrança que tem cada um. Oh, saudade, meu doce amargo, amarga mais que o chimarrão. Oh, saudade, meu doce amargo, amarga mais que o chimarrão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.